Nossa Senhora! Cabeça aí, gente! Cai aí! Hoje eu vou ver o restaurante como funciona com cliente, com gente dentro. Eu não estou esperando uma coisa melhor que hoje no almoço, sozinho. Quer sair daqui e ver o ator com surpresa aqui. E vai estar em nome de Jesus. Vai cuidar de todo mundo aqui. Vamos começar a cerveja? Vamos! Todo mundo em sua posição? Vamos trabalhar! Ele volta mais manso. Achei um milagre até. Acho que o santo que eu rezei me deixou mais calmo. A senhora gosta de cozinhar? Gosto de colaborar. Se quiser que você me ajuda, para que seu filho seja mais feliz. É que eu estava comentando lá embaixo que tudo que tem aqui foi tudo com sacrifício do meu filho. Não é nada roubado, é batalhado. Eu choro, eu sou uma enxorona. Por quê? Ele acorda três, quatro horas da manhã, ele vai no SEASA, ele compra caixa, saco e traz no ônibus. Então é sacrifício para ele, ele vive para isso aqui. Os primeiros clientes começam a chegar ao restaurante. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Cinco pessoas? Vou montar uma mesa para vocês então aqui. Olá, tudo bem? Posso ajudar vocês? Dois rodízio? Mineiro. Dois rodízio. Meia porção de falafio. O que vem daqui na cozinha? É o mineiro ou o chefe? Não, aqui ninguém é chefe. Mas eu quero saber quem é o chefe. O chefe é Deus. Deus é chefe de tudo. Eu estou falando da cozinha, estou falando daqui. Você é o chefe? Não, eu não sou o chefe, mas eu sou o responsável aqui em cima e eu... Você é o chefe aqui em cima? Sim. A partir de hoje, todo o problema é seu. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Tudo se admira. E como você vai esquentar isso? Como é que é isso? E como? Como é fácil de cozinhar aqui na realidade, né? É? Pô, esse aqui é o esfero, são muito secos, muito feio. Esse aqui é a mesma coisa que você me serviu hoje, hein? Foi essa que eu se congelei agora, né? Tudo descongelado. Essa comanda é sempre desse jeito? Não tem talão de comanda, gente? Não, aquela impressão, mas está com problema. Ela vinha por ali. Ela só... Ela está quebrada? Está quebrada. Eles estão mandando por ali. E tudo isso vai sair? É porque foi jogando, né? Mas já saiu as entradas daí. Estão indo embora as entradas. É a entrada que eu estou mandando. E aqui a carne, você está queimando, não? Não, está tudo embaixo aqui, não tem nada no alto. Ah, mas está também. Olha lá. O que você faz aqui, vocês? O que eu faço aqui, eu busco os pratos. Você é o gerente? Faço tudo. Não tem gerente aqui, não. Você faz tudo. Não, eu falei que você é o gerente aqui, você viu? Você faz tudo. Se quiser lavar a louça, você lava a louça. Limpa o chão, lava o banheiro. Se quiser limpar, caçar, limpa, caçar. Lavo. Faço tudo. Tudo? Tudo. O pior faz tudo que já é minha vida. Essa aqui não é uma matriz, não faz tudo. Sentindo a pressão aumentar, a cozinha se perde com os comandos de Jacquin e as comandas dos pedidos. Acho que isso aqui é mesa quatro. Mesa quatro. E mesa sete. E aí, tá controlando. Cadê arroz? Já desceu arroz? Você sabe que já desceu nas mesas? Não tem nada nas mesas. Cadê? Mesa cinco. Toda mesa tão cheia. A gente tá aqui. O que que desceu na mesa quatro? Minha, a quarta desceu a entrada. A quarta foi a primeira mesa que desceu, não desceu a p*** do arroz ainda nem a p*** dos espetinhos. Porque foi a primeira mesa. Tá esquentando, já vai sair lá. Tá acabando de esquentar isso aí. E aqui? Aí, ó. Aí pronto. Que coisa aí. Tá aí. O que que acontece aqui? Eu vou de comunicação. É só eu que fico aqui. Me desdobro totalmente pra tocar o movimento. Aí a pessoa quer pôr a mão. Me atrapalhou tudo. Me perdi. Não sabia o que saiu, o que não saiu. A apresentação e o sabor dos pratos desagradam os clientes que passam a reclamar. Esse é tabule. Tabule. Eu achei o gosto meio estranho. Ah, então... Sem tempero deles, assim, zero. Ótimo. Só isso? Só. Ok. Esse tabule fatushi tá bem temperado ou não? Tá. A gente achou que tá sem tempero. O roubo e os babaganuchos é a mesma coisa. Eu também não gostei. Eu fiquei sabendo. É. Muitos clientes se recusam a comer. E os pratos, que deveriam voltar vazios, enchem a lixeira. O que aconteceu? Frio, ressecado e abobrinha e só arroz. É lixo. Ô, Sérgio, não tá queimada a comida aqui? Mas esse aqui que tá aqui não tá queimado? Esse no prato não é esse. Não tá queimado esse? Esse queimado. Dá pra servir isso pro cliente? Não. Tá. Mas é de restaurante aqui. Não pode ter o chefe. Você sabe? Todos os restaurante aqui não é um chefe. De quem é o chefe? É o chefe aqui. Você é o chefe? É o chefe. É o chefe. Ele sou brasileiro, não sabe de comida árabe. Eu sou árabe, não sabe de comida árabe. Então tudo que está errado é sua culpa. A partir de hoje, você vai ficar na cozinha. É esse mesmo? É o chefe aqui. Ele não sabe fazer comida, mas eu tento trocar pra ele de tembeiro comida. Ele é o chefe ou não é o chefe daqui? Se ele tivesse chefe, não ia ter essa bagunça aqui. Na hora dessa, todo mundo é chefe. Eu quero ver na hora mesmo do dia a dia, do pega pra capar, não tem chefe aqui em cima não. Olá, tudo bem aqui, pessoal? Oi. Então, eu achei um pouco seca. Um pouco seca? A esfirra? Tá seca demais. Peço desculpa. Os clientes deixam o Naja insatisfeitos. O desânimo é grande e piora ainda mais quando Jacan reúne a equipe no fim do serviço. Acabou de se pôr meu dia, que não foi nada bom. A gente não sabe o que o chefe, não sabe o que o gênero faz. Atu como patrão. Não tem essa... Seu líder, né? Se você não faz, você vai espanhar. Senão vai acabar a ruína, meu negócio. Pode pedir um favor? Pode pegar o lixé, essa lixa, sei lá. Consegue? Ó. Vou abrir. Olha essa comida. Sabe o que chama isso? Desperdição. Sabe o que é desperdição? É perder dinheiro. Quando você vai ganhar dinheiro se a comida vai no lixo? Olha aí, gente. Tem uma sacola aqui cheia. E tem mais uma sacola aqui cheia. E aí tá a saúde do meu filho. É só o dinheiro. O sacrifício do meu filho, o dinheiro, a saúde, tá tudo ali naquele saco de lixo, entende? Realmente é uma coisa que ele tensão. Só você pode resolver. Só você pode acordar amanhã e que seja outro homem para mudar tudo. Eu não quero mais ver isso aí. Certo. Não vai acontecer mais? Não. Eu quero ver. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.